Bom, vamos para mais um vídeo aqui hoje Esse aqui gente, onde era a batata aqui Esse pedacinho todinho aqui E aqui gente, vou explicar uma coisa para você sobre arrumar da batata Então bem aqui gente, esse pedacinho de batata aqui Eu não arranquei nenhuma caixa de batata É para desanimar a gente, mas Aqui nós somos meio teimosos, desanimar só assim não Graças a Deus estamos com saúde Vamos trabalhar E aqui gente, é sobre a rama da batata Porque eu não joguei logo para as vacas aqui Não é minha, mas é da minha mãe e dos meus filhos Porque eu não joguei logo Porque tem uma vaca com dano de mamar, um bezerrinho pequenininho Se a gente jogasse ela, que é muita rama aqui né Jogasse ela verde dentro do cercado E a vaca que está com bezerrinho, está dando leite Comer-se, ia secar o leite da vaca Ainda tem essa ciência aí, da rama da batata né A gente tem que deixar ela secar, murchar Não secar, completamente secar Mas deixar ela murchar Para depois a gente pegar e jogar para os animais que estão de bezerro novo Aí, e assim fica bom demais E agora gente, vamos para o nosso vídeo aqui Vamos ajeitar aqui, vou puxar todinha aqui Essa rama aqui, mostra aí Vou puxar aqui E aqui gente, vou plantar feijão de arranca Vou plantar feijão de arranca aqui De arranca e depois com Pode ser que até antes dele madurecer o feijão de arranca Eu planto o maracujá Que eu quero mudar aqui Para plantar o maracujá, deixar as bananeiras Como eu apertei aqui, está tudo bonito Graças a Deus gente, está bonito demais nessa bananeira aqui Sempre botando um adubo Aí quando Eu tirar aqui o feijão Pode ser, como eu já falei Pode ser que até antes eu já aperto o maracujá nessa parte daqui Aperto nessa aqui, vou apertar naquela de lado Não tem uma batata noz no outro lado também Vou plantar ali Aqui quando eu tirar as macaxias Eu vou plantar o maracujá Eu quero deixar só o maracujá e bananeira aqui Para a gente Ver se fica melhor, né Ver se a gente arruma o dedo da carenha mais sossegado aqui Mais tranquilo Porque está correria gente, está correria aqui Não é brincadeira, não está fácil não E aqui agora eu vou dar o trabalho da boa Vou puxar isso aqui A metade para cá gente Das ramas aqui Vou puxar para cá para baixo Depois eu boto o antirsecado E lá para cima eu já vou jogar o antirsecado E assim vai ficar bom demais Vamos botar o feijão de arranca Daqui mais uns setenta de tom de tirão Feijão de arranca E fica só o maracujá Aí depois no meio Que o maracujá fica largo gente No meio Pode ser que eu planto aqui Ou um alface Ou um pimentão Vamos ver aí Vamos ver o que vai acontecer aí A gente está na mão de Deus Vamos trabalhar Vamos trabalhar E vamos mostrando um pouquinho para a vida aqui Está certo? Está fofinho a terra Esse está bom demais para a gente apertar o nosso feijão de arranca Aqui Olha já Já limpei já Isso aqui Falta puxar Só aqui as ramas de batata lá em baixo Já tudo limpinho já Soltei todo dentro da terra já Agora vou puxar lá para baixo Para a gente começar Ajeitar os leirões aqui Porque o leirão aqui vai ser bom demais Então Está tudo fofinho Olha só Só fazendo assim Olha só Só ajeitar os leirões e apertar o feijão de arranca aqui Fica bom demais aqui Senhor em Deus Vou deixar larga Deixa ele largar assim mesmo Porque Já vai ficar no ponto depois de apertar o maracujá Eu ia fazer os leirões mais Pertinho do outro Só que está bom demais assim Só vou só ajeitar a terra Ajeitar a terra aqui Olha Aqui Ajeitar os leirões aqui E aqui vai ficar bom demais para o nosso feijão de arranca aqui gente Olha só O matinho que tiver Vamos tirando A raiz né Para não ficar Vai ficar bom demais Olha só Olha Vendo aqui Depois a gente dá uma fofadinha no meio Mas isso aqui vai ficar bom demais para o feijão de arranca viu E aqui Fazer assim então Olha Vendo aí Aqui vai ficar bom Mostra de pertinho aqui vai Olha Então essa levadinha aqui Olha Porque ainda vai ter um pouquinho Só um pouquinho de sol Só fazer assim porque a gente vem apertando aqui Olha Vendo aqui Dejeitinho aqui É igual amendoim Feijão de arranca E aqui Que vem apertando aqui E aqui quando for adubar Então é melhor porque a gente bota o sol adubo só no meio dessas levadinhas aqui Só chegar uma terrinha aqui E fica bom demais Vou puxar lá Vou puxar lá para baixo Botei um bocado para cá Um bocado de cercada aí Tudo murcha já Vou descer para lá Para puxar para lá Para começar a ajeitar o rolerão aqui Com frente disso Feijão de arranca Começar a ajeitar o rolerão aqui É um pedacinho até bom gente Vai ser aqui Vai ser aqui Nós pegamos de arranca aqui Bom que o lajão está fofinho já Só a gente ajeitando aqui Olha Vê que a terra está aqui gente Está bom demais Isso a gente faz assim Os leirões aqui Olha Aqui fica bom demais O nosso feijão de arranca aqui gente Olha Aqui olha Eu vou subir fazendo o leirão E quando descer desce assim Fazendo isso aqui E já Deixando aqui os beçaluzinhos Já do feijão Olha E vou plantar ele muito junto demais também Porque Fica a gente com feijão Bom? Dá trabalho da boa aqui gente Terminando para plantar o nosso feijão aqui Bem gente olha Essa parte daqui Eu não vou Aplantar feijão nela aqui não Essa partezinha aqui Está vendo aqui? Aqui Eu já quero deixar aqui Para a gente plantar aqui A nossa armuda de De maracujá Essa carreira aqui Eu vou plantar feijão todinho Nessa daqui eu já não aprovo Eu vou deixar já O cantinho de plantar As mudas do maracujá aqui Ou as mudas ou as cimentos Vou ver aí O que eu vou fazer aqui Essa aqui já planta toda de feijão Porque aqui Vai ficar com falta de bom E esse daqui Vai ser plantado Como fez isso aqui Aqui do lado Eu deixo um pedacinho no meio Aqui ó Ao menos um pedacinho de um metro Para fazer o beçado do maracujá E assim vai Vou plantar três carreiras aqui De maracujá depois E as outras Como eu já falei gente Pode ser que a gente plantem o alface No meio Para o alface Para deixar os aeroncetinhos Que quando nós for plantar Só vai fofar e plantar Se não botar a terra por cima Já adubado E vai ficar bom demais aqui Também vai servir de adubo Para o maracujá né E aqui o processo vai ser isso aqui gente Vou deixar deixado aqui ó Olha o feijão de arranca aqui Esse aqui é o feijão rosinha Olha aí ó Tá bonito demais E aqui gente É nossa comportagem ó Esse comportamento aqui ó Bom demais Graças a Deus Nossa adubo E aqui vai ser assim ó Mostra aqui de pertinho assim Três caroços de feijão aqui gente ó Já fiz ainda lá em cima Essa carreira aqui já Graças a Deus Três caroços aqui de feijão Um pouquinho da nossa comportagem E só um pouquinho de terra Pronto ó Pronto tá feito O plantio E aqui é assim A gente vai fazendo assim ó Vendo aqui ó E aqui só derrubar um pouquinho de terra por cima Pronto Vamos para ele todinho assim Vamos plantar aqui Vai ficar bom demais aqui gente Nosso plantio de feijão de arranca Eu vou fazer Termina de fazer aqui O berçalho aqui A rosa vai mais botar aqui também Vai plantando aqui E vai ficar bom demais aqui gente Começar aqui de novo Bem então a coragem tá ficando aí ó Tá ficando bonito já Graças a Deus Eu vou fazendo aqui os berçalhozinhos Rosa já vem botando a Saminha do feijão já plantando já Com a nossa compostagem Tá bom demais graças a Deus Gente É assim O feijão Feijão de arranca É pouco tempo para a gente tirar ele É 60 70 dias para a gente tirar ele Feijão de arranca E aqui gente ó Deixa eu mostrar aqui em cima Tá vendo aqui ó Aqui ela botou aqui o berçalhozinho Botou aqui o adubo Que é a nossa compostagem Aqui quando a gente vem arrancar Esse feijão de arranca aqui gente A gente ainda tá do mesmo jeitinho A terra tá pretinho do mesmo jeitinho Por causa do adubo Por causa da compostagem E se a gente botar o adubo para a cana Ou a oréia Alguma coisa Quando é com 15 dias a gente pode ir lá E já pode botar outro adubo E assim a gente a planta aqui ó É bom É bom depois de Depois aí você Aplantar o seu feijão de arranca Você vem dar uma adubada A primeira adubada vai ser com a Nossa compostagem Depois você vem aqui no meio Com outra compostagem Mas quando ele nascer Tiver mais ou menos com 20 dias Com outra compostagem aqui no meio Aí o final Você vai lá e bota um adubo para Para a cana Adubo para a cana Aí você vê o feijão Qualquer coisa Fica show de bola gente Vai ficar bom demais Graças a Deus A parte final né Porque no instante Ele vai desenvolver Vai botar as vagas mais firmes Vai ficar bom demais E aqui eu vou começar aqui de novo gente Vou dar um trabalho da boa aqui ó E vai ficar bom demais Aqui nessa plantação de feijão aqui Feijão de arranca aqui Vai ficar bom demais Graças a Deus Bem Estou terminando já aqui ó Antes do leirão Agora vou Descer aqui a plantando gente ó Aprendendo feijão Aprendendo feijão E botando já A sua compostagem ó Aqui Ainda assim ó E por exemplo Ainda assim ó E fazendo Terrinho aqui por cima E ficando bom demais aqui ó Faz só esse daqui Para a plantagem Está tudo certinho já Graças a Deus Eu vou só trabalhar esse aqui Agora para a gente terminar De a plantar aqui Bem Estou terminando de plantar já aqui Estou terminando de arranca Esse pedacinho aqui Está bom demais Graças a Deus Agora só botando aí Nessa compostagem aqui ó Cobrindo aqui Vai ser bom demais E vai ficar bom demais aqui Já não pega daqui A gente olha Pega aqui ó Comprudência bota aqui ó E aqui faz assim ó Não tira essa terra daqui Não tem que levar Aqui pra quando a gente for Morar assim ó Então deixa eu cumprir Aqui pra frente E a gente Tem só morando E a água não pode Correr de um lado De um lado nem pra outro Vai ficar aqui concentrado Esse meio aqui ó E vai ficar bom demais aqui Terminando aqui Já só rasei Opa Olha o palento aí Passando ali Ó Aqui fica bom demais Deixa ele aqui Vai nascer gente O feijão forte Vai ficar bom demais aqui ó Terminei aqui Graças a Deus Ficou esse monte Nossa compostagem aqui Aí depois eu venho Vou deixar ela aqui no cantinho Para a gente botar a nossa bananeira Então quando eu vim plantar aqui O maracujá Já tem essa A nossa compostagem aqui Bem esse é mais um vídeo Pra vocês Mais uma vez agradecer todos vocês Que estão se inscrevendo no nosso canal Muito obrigado de coração Que Deus abençoe a todos vocês Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Fica com Deus